Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente já começa a introdução como? Maravilhosa, de toquinha, com várias frutas ao redor, né? Porque o nosso cenário aqui é bem vida real e eu tô na cozinha, então é isso que acontece. No vídeo de hoje eu vim trazer meio que um vlog pra vocês. Na verdade vão ser vários vídeos, porque eu tenho meio que bastante conteúdo disso pra gravar. Eu tenho uma encomenda bem grande pra entregar agora na sexta-feira. Hoje é quarta, então eu tenho tipo basicamente dois dias pra fazer tudo. Eu vou mostrar agora pra vocês, né, nesse vídeo, eu fazendo as massas dos docinhos, tá? Em torno, são 500 docinhos que eu tenho que entregar pra ela. Brigadeiro, bicho de pé, beijinho, churros e ninho com Nutella. Então nesse vídeo eu trouxe pra vocês eu preparando todas as massas e depois vou dando continuidade no vídeo, só que eu vou, acho que, fazer vários vídeos no caso, porque vai ficar muito grande em um vídeo só, tá? Então nesse vídeo aí eu vou preparar todas as massas e vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, então o primeiro docinho que vai ser feito vai ser o brigadeiro. Eu tô aqui com essa panela, que inclusive é a maior que eu tenho, ela nem é tão grande assim. Ignorem barulho de fundo e o cabo do carregador, porque o celular tá carregando. Então como ela pediu 150 docinhos de brigadeiro, pra cada lado dessa eu consigo fazer 25 docinhos. Então, de começo eu vou fazer três caixinhas dessa, tem mais três ali, porém como a minha panela é um pouco pequena, eu vou fazer de três em três. Então eu vou começar primeiro com essas três, depois eu pego as outras três pra fazer o brigadeiro também. Ignorem a burra, tá gente? Eu ia colocar só três caixinhas de leite condensado aqui, porque eu tava com medo do tamanho da panela. Mas ele come certinho, tá? Então aqui tem seis caixinhas de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. O cacau que eu vou usar é esse daqui, ele é 35%, eu gosto bastante dessa marca. Ela deixa bem pretinho mesmo, o brigadeiro fica super bonitinho. Eu vou colocar então 12 colheres de cacau em pó. Se você quiser, você pode usar a chocolatada, mas eu não indico porque ele tem muita concentração de açúcar, então pode interferir no ponto, no sabor, enfim. Eu vou colocar 12 porque é duas colheres pra cada caixinha. Como são seis caixinhas, 12 colheres de cacau em pó e a mesma quantidade de manteiga, no caso margarina sem sal, tá bom? Eu falei pra vocês que ia colocar 12 colheres de manteiga, só que no caso é uma colher por caixinha, então eu coloquei seis colheres em vez de doze. Então aqui dentro da panela tem seis latas de, no caso, caixinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, seis colheres de cacau em pó, que eu tô usando é o 35% cacau, e seis colheres de manteiga ou margarina sem sal. Agora eu vou misturar tudo isso daqui e depois eu vou levar no fogo baixo até ele engrossar e ficar em ponto de brigadeiro de enrolar, e aí eu mostro pra vocês. Ó, queria mostrar aqui pra vocês, esse não é o ponto de enrolar ainda, ele tá bem líquido, só que pra vocês tomarem muito cuidado, porque nessa hora aqui é que mora o perigo, gente. Porque ele começa a borbulhar e voa, brigadeiro, e voa e queima, então, tipo assim, tomem muito cuidado nessa hora. Sempre que o brigadeiro estiver borbulhando, porque é a hora mais perigosa dele, que vai começar a saltar pra todo lado, ó, já voou um pouquinho aqui na minha mão. Então, tomem cuidado pra não se queimar nessa parte aqui, porque é tensa. Gente, enquanto eu tô mexendo a panela de brigadeiro, deixa eu falar um negócio pra vocês. É, essa quantidade é a quantidade da minha receita, tá bom? Então, tipo, eu usei seis leite condensado pra fazer 150 docinhos, porque eu faço 25 docinhos na forminha número 5 e eles pesam em torno de 14 a 15 gramas, tá? Então, essa é a quantidade que eu consigo fazer com uma lata de leite condensado, que são 25 docinhos. E isso não é só pro brigadeiro, é pro bicho de pé, pro gourmet também. Então, essa é a minha receita e é assim que eu faço, normal. Eu acho um tamanho bom, porque foi o tamanho que eu me adaptei, então eu acho que fica um docinho pra festa bonito e bem gordinho, grande, eu acho que fica bem legal. Tanto que o Ninho com Nutella e o brigadeiro tradicional que eu fiz, que inclusive se você não me segue no Instagram da loja em si, vou deixar passando aqui pra você ir lá me seguir e ver foto do docinho que eu tô falando. Eles também foram feitos na forma número 5, então eu acho que fica muito mais bonito e foi do jeito que eu acabei me adaptando. Ainda estamos aqui na saga do ponto do brigadeiro. Ele já tá um pouquinho mais grossinho, tá caindo quase em bloco, tá vendo que ele ainda cai um pouquinho, contínuo. Quando ele começar a demorar um pouco pra cair, ele cair em bloco, no caso, ó, que agora ele tá caindo direto, quando ele cair mais em bloco é porque já é o ponto de enrolar, e aí eu mostro pra vocês. Ó, gente, já desliguei o fogo, tá? Eu só tô terminando de dar uma mexidinha nele, tá vendo que ele já tá bem mais grossinho. É que não dá pra ver direito, mas ele já tá bem soltinho da panela. E esse aqui é o ponto, ó, ponto de bloco, tá vendo? A gente coloca, ele cai em bloco, ele não cai tipo líquido, líquido, líquido. Ó, ele cai em bloco. Então, agora o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui com essa forma, ela tá untada com óleo, e eu vou colocar o brigadeiro aqui pra esfriar, tá? Porque aí na hora de eu enrolar ele, ele vai tá com a forma untada, então ele vai sair muito mais fácil. E aqui, como é bem comprido, ele consegue esfriar tranquilo até amanhã, que vai ser quando eu vou enrolar ele. Como vocês sabem, a iluminação da minha cozinha já não é muito boa, e ainda vem e me queima duas luzes. De quatro que tem, queima duas. Então, gente, se tiver com essa iluminação meio cagadinha, vocês ignorem e me desculpem, porque não foi culpa minha, mas vou gravar pra vocês mesmo assim. Ó, então já passei pra cá, coloquei um plástico firme bem em contato com o brigadeiro, aí eu deixo ele pra fora da geladeira até amanhã, e amanhã eu pego pra enrolar. Eu coloquei nessa forma aqui, ó, que inclusive está bem quente, e em cima da tábua só pra não ficar direto em contato com o vidro da mesa. Agora pra ir adiantando, porque como vai ter o brigadeiro de churros, eu vou cozinhar uma lata de leite condensado. Pode cozinhar, se a lata tiver isso aqui, não tem problema. Aí na panela de pressão você coloca ela, e você deixa a água passar, tipo, cobre toda a lata, mas não deixa muita água em cima, então você, tipo, deixa passar a água da lata, um pouquinho só, e já tá bom. Aí eu cozinho por 45 minutos, que aí é o tempo e a cor que eu acho bonitinho, que fica, que é um marronzinho. Mas aí quando eu tirar eu mostro pra vocês. Vou colocar só um pouco mais de água, porque não cobriu a minha lata, tá vendo? Aí eu já coloco na pressão também, enquanto eu faço o beijinho. Então aqui pro beijinho eu coloquei 4 latas de leite condensado, uma de creme de leite e 4 colheres de margarina sem sal. Vou dar uma misturada nisso tudo aqui, pra dissolver bem, misturar tudo bem, e aí depois eu coloco o coco ralado. Aqui no total, pra 4 latas de leite condensado, eu coloquei 200 gramas de coco. Esse coco aqui é aquele coco úmido e adoçado, ele não é tão flocudo, tá vendo? Aí agora eu misturo bem, igual o processo do brigadeiro, mistura bem, fora do fogo, e depois a gente leva em fogo médio pra baixo, pra poder pegar o ponto de enrolar também. Ó, a panela de pressão já começou a pegar, e o beijinho, ele acabou pegando um pouquinho na lateral, porque eu parei de mexer, e eu falei que não era pra parar de mexer, e eu mesma parei de mexer. Não interfere, porque não tá com gosto de queimado nem nada, foi só tipo um pouquinho dele que pegou nas laterais da panela e deixou esses pontinhos nele. Mas não tem problema, ele só não tá 100% sem as marquinhas, tá vendo? Mas assim, continua a mesma coisinha. E ele já deu uma engrossada, porém ele ainda não está no ponto de enrolar. Então o brigadeiro já deu ponto também, ó, ele tá saindo com o bloco. E aí eu vou colocar ele em uma forma untada com óleo também, passar o plástico filme por cima, e passar para o próximo sabor de docinho. Ó, gente, então agora pra fazer de jus, eu coloquei duas caixinhas de meia de condensado, meia caixinha de creme de leite, coloquei quatro colheres dessa aqui de café, eu acho que é de café, de canela, mas isso porque a minha canela, ela é um pouquinho fraquinha, então eu coloquei porque eu achei que tava pouco ainda, eu tinha colocado duas de começo, né? e coloquei duas colheres também de manteiga. Aí eu vou fazer o mesmo processo, mexer bem antes de levar pro fogo, e levar até o ponto de enrolar. Esse aqui é o brigadeiro de churros. Como esse daqui tem pouco leite condensado, que eu só coloquei duas caixinhas, então dá pra ver melhor. Caso você não veja o ponto dele em bloco, ele caindo, um outro jeito de você ver o ponto é você passar a colher no meio e ele demorar pra juntar de novo. Então, tipo, eu tô passando e ele tá demorando pra voltar, tá vendo? Esse aqui é o ponto e esse aqui é o brigadeiro de churros. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros, colocar na forma untada e aí colocar um plástico filme pra amanhã poder começar a enrolar tudo. Oi, gente, tudo bem? Hoje já é outro dia. Ontem eu só fiz essas massas mesmo que eu mostrei pra vocês, porque eu tava muito, muito, muito cansada. Desde a hora que eu tinha chego do trabalho, eu não parei de trabalhar aqui em casa também com as encomendas. Então, hoje eu vou terminar de fazer as outras duas massas que faltam, que é a de ninho, pra fazer o gourmet de ninho com Nutella, e a massa de bicho de pé, que é a que mais demora porque é em maior quantidade, tá? Então, eu vou preparar aqui tudo direitinho. Já lavei a louça pra deixar a pia no esquema já, pra não ter preocupações depois com muita louça. Então, eu vou continuar mostrando pra vocês. E tem uma cachorra mexendo no lixo. Um momentinho. Agora que eu estou vendo que vocês estão com esse cenário maravilhoso de vários ímãs na minha geladeira, mas acontece, gente, vida real é assim mesmo. Eu aposto que você também tem um monte de ímã na sua geladeira, um monte de número. Enfim, vou mostrar pra vocês agora como eu faço o brigadeiro de ninho. Ó, gente, então, pro brigadeiro de ninho, eu coloquei dois leites condensados, um creme de leite, duas colheres de manteiga ou margarina sem sal, e seis colheres de leite em pó. No caso, o leite em pó, como é brigadeiro de leite ninho, então eu uso o próprio leite ninho, tá? Se você usa algum outro leite em pó que não seja ninho, então é meio que considerado o brigadeiro de leite em pó, não o brigadeiro de leite ninho, tá bom? Então, agora, mexe tudo, vou levar pro fogo. O de ninho tá pronto, ó, ele tá demorando pra voltar, eu já desliguei o fogo, tá, gente? E tá caindo em bloco, então o de leite ninho também já está pronto, e vou colocar nessa assadeira aqui. Gente, eu tô usando todas as assadeiras da minha casa, eu quero ver pra lá, vai depois. Mas é o único lugar que fica mais prático, tá vendo que tá untada? Fica muito mais prático depois. Esse é o resultado do leite condensado que eu cozinhei ontem, ele ficou mais ou menos 45 minutos, igual eu falei pra vocês. Deixa eu pegar um pouco aqui. Ó, ele tá bem consistente, tá bem escurinho. Então, assim que você abrir a lata de leite condensado, que já virou doce de leite no caso, você tem que tirar ela, tá? Porque essa latinha aqui, ela só toma uma substância depois que ela tá aberta, que não faz, tipo, bem pro que tá dentro da lata, sabe? Não sei se eu soube explicar direito. Porém, agora eu vou passar ele pra esse potinho aqui, e aí eu já vou fazer o bicho de pé. E se eu ver que tem necessidade, eu coloco um pouquinho de creme de leite nesse doce de leite aqui, mas eu acho que não vai ter necessidade não, porque são só 50 churros, então uma latinha dessa dá e sobra ainda. Então agora pro bicho de pé, eu coloquei 6 latas de leite condensado, uma de creme de leite, duas de manteiga, margarina no caso, e 12 colheres de Nesquik. No caso, gente, Nesquik, ele vai sair de mercado, tá? Essa informação eu recebi lá pelo meu trabalho, como a gente é uma casa de bolo, a gente tinha um bolo que ia Nesquik, foi avisado pra gente que o Nesquik ia sair de mercado, de linha, era só enquanto durava os estoques. Então, eu já comecei a usar o italac de morango também, que vai dar o mesmo sabor do bicho de pé que era feito com o Nesquik. Então, eu coloquei 12 colheradas dele aqui dentro pra 6 leite condensado. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e de continuar acompanhando a saga desses vídeos aqui no canal, porque eu vou tentar postar um passo a passo de tudo. Então, se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.